A vida é uma estrada com mil caminhos Em certa curva ou sem aparecer A vida é uma estrada com mil caminhos Em certa curva você apareceu Andei sozinho na rua, dormeio na noite Deitei milhares de camas de fogo com vadio E agora eu vou seguir o meu descer A vida é uma estrada com mil surpresas Ninguém acreditava no sonhado Mas eu segui em frente E a chuva não me molhou Mas eu segui em frente E nada, nada bate A vida é uma estrada Passa a passo no tempo certo A vida é uma estrada É, me deu você Mas eu segui em frente De um lado e sempre junto E a chuva não me molhou Faço parte desse sonho Mas nós segui em frente De um lado e sempre junto E a chuva não me molhou Faço parte desse sonho Mas eu segui em frente De um lado e sempre junto E nada, nada, nada pode E nada, 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 nada E nada, 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 nada. Mas eu sei que em frente Valeu Muito obrigado